Quando eu era pequena e até o finalzinho da minha adolescência Eu vi um personagem e eu queria ser igual àquele personagem Existia em mim uma ausência de identidade De saber quem eu realmente era E por isso eu sempre tava olhando pra outras pessoas Pra buscar nelas algo que de repente me agradasse E que pudesse fazer parte de mim também Eu sempre olhei pra mim e nunca me achei suficiente Ou eu era gorda demais Ou eu era chata demais Ou eu era nova demais Hoje eu li uma frase que falava assim As suas cicatrizes irão curar feridas de outras pessoas Eu comecei a pensar no quanto essas características São tão vulneráveis Que eu tenho tanto medo de falar Porque às vezes alguém vai botar o dedo na minha cara E vai falar, você é assim Eu olho e penso, mas é exatamente isso que Deus quer usar Pra curar outras pessoas Porque não é sobre a minha capacidade Não é sobre o quanto eu tenho influência Não é sobre o quanto eu acerto Ou o quanto eu erro Mas o que Deus é através de mim O que Deus fala através de mim E por muito tempo eu pensei Tá, deixa primeiro eu ajeitar isso aqui na minha vida E depois eu falo sobre isso E é inevitável Toda vez que você olhar pra dentro de você Você vai ver alguma coisa errada Você vai ver que precisa mudar Você vai esperar essas coisas acontecerem Pra você começar a fazer aquilo que Deus colocou no seu coração É bem provável que esse dia nunca chegue Em João 9, Jesus tá caminhando com os discípulos E aí eles avistam o homem cego Quando eles avistam esse homem cego Eles olham pra Jesus e perguntam Mestre, quem que pecou? Foi ele ou foram os pais dele? E Jesus traz uma revelação muito diferente Daquilo que eles estavam acostumados Pra eles, toda vez que alguém pecava Isso trazia consequências físicas pra pessoa E Jesus chega e diz que Na verdade não é por causa do pecado Mas é pra que o poder de Deus se mostre nele Eu comecei a pensar sobre cada ferida que existe dentro de mim Sobre cada coisa que eu olho e penso Por que que eu fui nascer assim? Por que que isso foi acontecer justamente comigo? E eu começo a perceber o cuidado de Deus De mostrar que na verdade Todas essas coisas que eu considero defeitos São na verdade uma forma do poder dele se mostrar Através da minha vida Mais à frente os fariseus vão pegar esse homem E vão começar a questionar Porque era um sábado Jesus curou um cego Então começaram a falar Ué, mas é um pecador? O que que ele é? Como é que alguém pode fazer uma coisa dessas no sábado? E aí o cego diz Se é pecador não me importa Mas eu sei que eu era cego E agora eu vejo Quando Jesus revela a identidade do cego Ele olha pra ele E olha pras pessoas E não se importa mais com a opinião Você vai ver que ele não deixa de falar o que ele era Ele era um homem cego De repente existe um milagre incrível na sua vida Que você não tá compartilhando com as pessoas Porque você olha pra dentro e fala Mas eu era cego Mas eu era cego E as pessoas vão questionar Por que que eu era cego? Será que foi por causa dos meus pecados? E é inevitável Assim como nesse momento Os fariseus começaram a questionar E começaram a ter opiniões desagradáveis Talvez isso aconteça também no seu ambiente Talvez quando você começar a falar Do que Jesus fez em você As pessoas vão olhar e vão apontar o dedo Justamente pra aquilo que você errou Não tenha vergonha da sua história Tenha gratidão Porque você sabe de onde Jesus te tirou Mas se você olha pra você nesse momento E percebe que ainda precisa desse encontro Ainda precisa que a identidade que ele tem pra você Seja revelada Também tem chance pra você Porque mais à frente Jesus fala que ele vem Pra que os cegos vejam E pra aqueles que vêm Fiquem cegos Se você reconhece que você é uma pessoa cega Então você é a pessoa perfeita pra Jesus trabalhar Eu cresci ouvindo muito Que pra gente entrar no reino dos céus A gente devia ser como criança E aí eu sempre pensei Meu Deus, meu coração tem que estar puro Eu tenho que estar pensando nas coisas mais bonitas Nas coisas mais alegres E tenho que limpar meu coração De toda impureza Toda vez que vier um pensamento ruim Eu tenho que jogar ele fora E eu tenho que ter a mente perfeita Porque senão eu não vou entrar no reino de Deus E aí recentemente eu tive uma revelação sobre isso Que me fez ver as coisas com olhos diferentes Você já parou pra pensar como uma criança é? Como uma criança recebe as coisas? Ela entende que ela é dependente Ela entende que ela não tem como conquistar tal coisa Mas que tudo que ela tem vem de alguém Ela sabe que ela é uma criança Que ela não é uma adulta Que ela não tem poder de ter as coisas pelo próprio esforço Jesus quer que a gente olhe pra dentro Veja o tanto que nós somos crianças ainda O tanto que nós dependemos dele E unicamente dele E que ele é o único capaz de transformar todas as nossas feridas Em cicatrizes que irão curar outras feridas Porque o evangelho não é só sobre mim Não é só sobre o que Jesus faz na minha vida Mas é sobre o que Jesus faz na minha vida E através disso outra pessoa pode ser curada Então tá tudo bem Se você olha pra você e vê uma pessoa insegura E vê uma pessoa que de repente não tem perspectiva de futuro E vê uma pessoa que diante das outras pessoas Não é aquela que você gostaria de ser Porque apesar de tudo isso Deus ele olha pra gente e fala Esse é meu filho amado Em quem eu tenho muito prazer Toda vez que eu penso nisso Eu sou confrontada com uma verdade Que anula tudo aquilo que eu achava que sabia Por vários momentos eu já pensei Meu Deus Eu tô acertando Tá dando tudo certo E agora vai Mas na realidade não é sobre o quanto eu tenho acertado Não é sobre o quão perfeita eu pareço ser Pras pessoas Ou até mesmo pra mim Mas o quanto Olhando pra mim mesma Eu consigo entender O tanto que eu sou vulnerável O tanto que eu sou corruptível O tanto que eu sou Uma coisinha aqui Mesmo assim Deus olhou pra mim E viu algo Que Às vezes eu fico me perguntando Gente O que que ele viu Mas ele viu E da mesma forma que ele enxerga isso em mim Ele enxerga isso em você Então Quando você começar A achar que de repente Você tá bem Deus vem Desconstrói isso em você Porque como filhos Como crianças que somos Precisamos entender Que nada do que a gente faz É pelo nosso próprio esforço Mas pelo esforço dele Você já parou pra pensar O tanto que é Incrível Ser filho de Deus Assuma essa identidade Eu demorei muito E confesso que em vários momentos Eu esqueço disso E começo a caminhar Pra algo que Não revela Aquilo que ele tem pra mim Mas nessa caminhada Eu entendo Que eu não tô sozinha Que eu tenho um pai Que eu tenho irmãos em Cristo E esse entendimento De que apesar de quem você é Jesus olha pra você Te chama de filho Te faz olhar Pra as outras pessoas Com um olhar muito diferenciado Porque é um amor Que me alcança E por ser alcançada Esse amor que existe nele Que passa pra mim Começa a passar pra outras pessoas também Pra terminar esse vídeo Eu queria que vocês escutassem Uma música Que se chama Valor Essa música é do B1 Vou deixar o nome passando aqui Foi minha amiga que me apresentou E essa música revela muito Aquilo que nós somos pra Deus Então eu queria que você escutasse Me contasse aqui nos comentários O que você achou Tá bom? Um beijo E até o próximo vídeo